No episódio anterior, você viu nossos dias de ventos tensos em Kytnus e o passeio de carro pela ilha. Mas o desafio de se proteger dos ventos estava apenas começando. Entramos na pior área de vento da Grécia, em uma das épocas mais complicadas. Porém, tínhamos que atravessar, faz parte. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo e se preparar para comentar. O canal cresce muito com a sua curtida. Nosso muito obrigado pelo seu clique. E aí, Thais, o que você está fazendo? Estou escrevendo o nosso livro. Na verdade, estou mandando para a escritora que está fazendo junto com a gente. A gente já está na metade do livro e o lançamento vai ser no Vela Show. Então, deixa seu comentário aqui embaixo quem vai estar presente no evento, que vai ser muito bacana. O Vela Show acontece entre 18 e 21 de abril em Itajaí. O credenciamento já está aberto. No último dia do evento, faremos uma palestra contando o porquê e como mudamos de vida. Lançaremos o nosso livro com venda exclusiva no Vela Show ou para os nossos apoiadores. Participe! O mundo da vela está crescendo muito e este evento será um marco. Partiu! Esperamos um dia bom. Tomara que seja bom mesmo. Com uma previsão de rajada de 26, 23. Tomara que tenha um ventinho bom também que ajude a gente a chegar ao nosso destino. Está um ventinho de popa de 10 nós. Está bem tranquilo. Abrimos a Genoa e a Mestra e agora estamos a 6,5 de velocidade. A rajada está de panco. Tínhamos três opções de rumo que decidiríamos conforme o vento e o mar deixasse. Seria Ciros, Sifnos ou Paros, que é a opção mais desejada a 45 milhas de distância. Ao saímos de trás da ilha de Quintinus, o vento mostrou sua cara. Abrimos a Genoa e começamos a navegar rápido. Olha lá gente, estamos velejando com rajadas de 25. Sendo que aquela vez a gente saiu com rajadas de 30 e a gente está morrendo de medo. Não abrimos nenhuma vela, nem nada. Então estamos melhorando. A gente chega lá gente, tem que ter calma. Calma que a gente consegue. Sem pressa e sem colocar pressão. Porque eu não funciono com pressão, mulher nenhuma funciona com pressão. O vento era nordeste e variava entre 20 e 26 nós. Então já descartamos Ciros, que estava contra vento. Gente, que capitão gato. Fico até chocado. Olha, com bota de certificador e tudo. Forçamos o máximo que dava para manter um certo conforto e nossa prova ficou apontada para o norte da ilha de Paros. O mar estava com ondas fortes e curtas e a corrente nos jogando para o sul. E se seguisse assim não conseguiria chegar em Paros. Prevendo isso, havíamos colocado a ilha de Sifnos como opção. Se o mar e o vento não permitisse de ir até Paros, teremos uma opção ao sul a favor das condições, mas não era o nosso desejo. Foi então que recorremos ao Hélio Magalhães, que foi nos ajudando ao vivo nosso grupo do WhatsApp para apoiadores. A primeira coisa que ele nos alertou é que estávamos nos aproximando da ilha de Sérifos, em virtude da corrente e vento, e nos colocando em perigo sem necessidade. Pois chega um momento que sair dessa situação fica inviável e perigosa. Ele sugeriu abrimos um pouco a Mestro, que melhorou, mas ainda não resolveu o vento que estava baixando de 20 nós. Então optamos por ligar o motor para dar mais força para o barco e seguir o rumo desejado, o norte da ilha de Paros. Fomos orçando com o motor e Genoa até chegar próximo da ilha, onde o vento acalmou. Chegando em Paros, com os golfinhos fofos, eles são pitiquinhos e eles são tipo uns jatos. Foram 45 milhas até aqui. Quanto tempo a gente demorou? Vamos ver. 7 horas e 30 minutos. Estamos chegando, está frio pra caramba, está fazendo tipo uns 13 graus. Deu para velejar um pouco e depois a gente ligou o motor que a gente não queria chegar aqui à noite. Já são quase 5 e meia. As duas últimas velejadas, que foram de 45 milhas, o mar estava bem chatinho. Não sei se é por causa do vento ou se é sempre assim por aqui. O vento foi tranquilo, o vento ajudou. É isso, estamos chegando no lugar novo. Vamos ver. Onde você chegou, Hugo? Está sentindo o cheiro de lugar novo, é? A pizza está tão boa que a gente foi para a segunda. Tipo, é literalmente uma pizza italiana. O cara daqui é de Nápoles. E aí, Betinho? Chocou também, né? Ficou chocado. Não, é igual aquela pizza que a gente comeu maravilhosa lá com os jornais. Nossa. Estávamos morrendo de saudades da âncora. Olha que paz. Sem barulho. Só o barulhinho da chuva, maravilhoso. Mas foi um transtorno hoje. Mas foi até gostoso. Porque a gente chegou, estava chovendo, mas como a gente já estava de capa de chuva, galocha, fomos... corremos para o abraço. E aí, Google está agora aqui, assim, ó. Saudades de ter um cachorro imundo. Olha só isso. Isso aqui é quando eu chego e limpo a pata dele da chuva, ó. Olha só que bom. E nada como a nossa âncora. Tudo de bom. Mas a gente tem preferido ficar nos piers e tudo mais, mas por causa do frio e do Google de sair toda hora. Mas a âncora é a âncora. Nós temos um cão que levantou para comer e já voltou para a cama. Um marido que não sai da cama. Eu que estou linda, estou com uma camisola. Uma camisola, uma camisola, porque eu sinto calor à noite. Daí eu acordei e fiquei com frio. Aí eu fiz um look calça, uma meia bonita que está combinando aqui e um chinelinho de quarto. Pessoas do sul do Brasil que estão acostumadas com o frio, pessoas que vêm, que navegam em lugares frios, como é que vocês sobrevivem? Porque aqui está bem difícil. Aí aqui no nosso quarto de roupas, tem mil roupas, porque precisa de muita roupa. Ou seja, como sobreviver em um veleiro com tipo 12 graus. E ainda não está o pior possível. E ontem choveu, piorou a situação. Ah, temos galóxias também dentro do banheiro. Estamos aqui debatendo como a melhor coisa que a gente fez foi ter comprado a âncora. Hoje está um frio, está chovendo, e se a gente não estivesse tranquilo na âncora, não se sentindo seguro, o Beto ia ter que sair, ia ter que olhar. E outra coisa também que foi trocar o cabo pela corrente. Isso a gente fez logo que comprou o barco, mas foi uma coisa que ajudou muito. E a gente fica super seguro, está aí 30 e poucos nós lá fora, e a gente está super tranquilo. O Beto nem saiu, né? Não. E o principal aqui, a gente está abrigado de mar. Então, putz, está entrando vento, mas não tem um balanço, não tem onda. Está tranquilo. Vale todo o investimento de corrente, de âncora, tudo. Vale muito a pena. Ai, eu estou chorando de dar risada. Falei para o Beto. Beto, me dá a sua camiseta que está rasgada, que eu vou tentar dar um jeito, que eu estava construindo algumas coisas que estão rasgadas. Essa é a camiseta que ele está usando. Gente, quando falam que o velejador usam blusa rasgada, o Beto é escrito isso. Vou tentar costurar e vamos ver o que fica. É a preferida, e não se desfaz da camiseta. A velha caça atrás do Wi-Fi e o Google na caça ao gato. Olha, esse é o churrasco grego deles. Tem tipo um ramon, tem um pão de pita, tem uma linguiça, tem uma carne que é tipo uma kafta de kebab, frango, tomate. Vamos ver. Parece ser bem bom. Chegamos na hora, está entrando um vento, começou a chover. 43 nós aqui. De 9. Ah, que legal. Entrou agora no sudoeste, que a gente não é tão abrigado aqui. O Beto ligou o motor para dar mais corrente. Está batendo 30 nós, mais ou menos. Já estava com 5, 6 vezes a profundidade, mas por precaução a gente vai dar mais. Opa, está até adernando o barco. É sempre bom ter bastante corrente e também não tem nenhum barco, assim, em volta, nada. Agora é só ficar de olho. O vento aqui na Grécia não acaba nunca. No inverno, então, pelo jeito, forever. E essa área das cicletas também falam que é uma que venta muito. Finalmente o sol saiu. Estamos livres de vários casacos, porque também deu uma melhorada no tempo. Nada como o sol, né? O sol ajuda em tudo. A única coisa é que a gente continua com as nossas capas de chuva, mesmo sem chover. Porque tem umas ondinhas e aí a gente sempre se molha no bote. Não tem jeito. Então, vamos para a cidade, dar um rolê, conhecer a cidade, que a gente ainda não conseguiu ver muito. Já trabalhamos, porque hoje é segunda-feira por aqui. Já colocamos o vídeo no ar, já respondemos, já publicamos, já fizemos várias coisas. E agora, partiu passear. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Olha, tem umas coisas atrás de você, Beto. O legal daqui é que tem história pra tudo quanto é lado, né? A gente tava andando num bairro residencial e de repente eu olho e tem alguma coisa diferente. Esse aqui é de 1200 antes de Cristo, tem ideia? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Os peixinhos pequenininhos, o maior que eu vi, tipo, era a palma da minha mão. O local de fato era abrigado para o vento norte e nordeste que estava previsto, mas aberto para o sudoeste que seria o vento dali três dias. Então no dia seguinte partimos cedo para outra região da ilha, que se chama Naousa, onde tem um porto muito abrigado do sudoeste, mas exposto a norte e nordeste. Portanto, tínhamos o tempo certo de ir de um lugar para o outro sem correr riscos de ficar desabrigado. Mas essa brincadeira de gato e rato você vai ver nos próximos episódios. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir e principalmente o seu comentário. Até a próxima semana, tchau e bons ventos.